Você quer conhecer Zagreb? Você vai me mostrar? Depende, você quer conhecer? Você precisa me dizer se você vai me mostrar. Mas eu não posso dizer se você não me diz, se você quer ver, conhecer. Mas você precisa me dizer se você vai me mostrar Zagreb. Você quer conhecer? Você vai me mostrar? Você quer? Eu quero. Não, mas eu não vou mostrar nem nada. Estamos indo para Zagreb, Croácia. Chegamos em Zagreb com vocês. Vai Zagreb, vai Croácia. Nossa, quem diria? O Cap está na Croácia. Vai, cai o Cap. E amigos, estamos aqui agora em Zagreb, Croácia. Sim, 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 sim. É um novo país. Onde aqui nós temos um encalço. Um encalço de novos museus, novos castelos, novos hostels, novas baladas. Podemos ver aqui uma plaza central. Muito bonita. Chegamos lá no fundo, na estação de Levani Conovo Dovo. Onde tem muitos pigeons aqui também. Estamos aqui no encalço, comissário, no encalço. A palavra agora é com você, Gabriel Goffi. Eu quero meu celular. Eu quero meu celular. É isso mesmo, velho. Perdi meu celular e estou triste. E a gente não ligou ainda para o cara que... Exatamente, a gente precisa ligar. Então vamos embora. No rosto a gente liga. Paga uma fortuna para aqueles ladrão. Cidade linda. Pelo menos por enquanto. Chegamos no nosso hostel. Você olha para trás. Uma ruazinha. Olha o lugar do grupo. Que matou o cara lá, né? Matou o tome nessa parte. O gato croata. Olha aqui que lindo o Zagreb. Olha, mãe, isso é aqui. Estamos tentando achar agora... Essa parte é feia. Mãe, eu estou bem. Eu estou bem. Não conta nada comigo. Estou indo ligar para você agora para te manter informado. Primeiro ele vai pegar um visto para a guerra. É. Vai para a Bósnia. Estamos tentando achar a embaixada da Bósnia. Uma igreja que desagrebe. Está uma igreja, igrejinha. Ela deixou do Di aged Alمة. E aí... Probably um para o controle do Di alimentos significado escheiro mas. Uma igreja que tem os outros colores. Estou indo do Di Silêncio para comer. E aí... Uma ouva. Um... Um... Uma igreja. Um... 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 Seguiu. Aqui a saída da igreja, a cidade de primeira visão é muito linda. Olha lá de dentro que eu filmei. Gabriel Hangover. Já mostrei pra vocês o meu amigo Gabriel Hangover. Fala alguma coisa pra câmera, Hangover. Você sabe onde é o Correio, Biel? Não sei, realmente eu não sei. Quase morremos atropelado pelo Zagreb Express. O Biel está lesado, ele está parado e quer ir no Correio. Será que ele não anda? Anda para ir no Correio. Anda para ir no Correio. Estou filmando a rua agora. Entra aí e pergunta quanto é, se é oficial. Na moto eu paro. O Will precisa fazer o costinha para a câmera. Agora sim é hora dele fazer. Fale pra ele. Biel. Faz o costinha. Faz o... Música 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 Música